Eu tô pra vencer Ah, eu tô com o braço Ah, eu tô com o braço Ah, eu tô com o braço Ah, eu tô com a flor Ah, eu tô com a flor Oh, cês duas Oh Oh Oh, cês duas Oh, o ar do rio Chegou Mais boné do Pautora Aqui eu ganhei um presente especial Que é um quadro Muito obrigado pessoal É de toda cor Tem boné azul Tem branco com preto Tem cinza Tem o tradicional Tem verde Tem roxo com amarelo Tem rosa Tem rosa para as meninas Tem de toda cor Eu vou sortear um boné Do rosa Para a pessoa que printar A próxima foto do meu snapchat E eu consegui Aí eu vou entrar E vou escolher a pessoa E vou mandar uma direct aqui no meu snap Para a pessoa E vou seguir também no meu snap Tá bom? E também agradecer ao meu irmão Felipe Tito pelos presentes que ele me deu Hoje Ó Só coisa que eu não gosto Obrigado O plan que tá quase acabando Mas é ganhado Então tudo bem Obrigado Felipe Meu irmão Te amo Cara Melhor presente do mundo O pessoal que tá perguntando O meu olho Tá quase melhorando Na verdade Tá mais ou menos Mas tá indo Obrigado Pela preocupação Ela passando um copo de gelo De rético na mão Ele se apresentou Ela sorriu Ele chegou juntinho No ouvido Ela adoriu Ele é ratinho de desenrola Ela adoriu Adoriu Vagabundo Adoriu Vagabundo Adoriu Que a senha do wi-fi Eu vivo no meu tempo Que a morte é inevitável O barraco é pequeno Mas é bastante agradável E a rima bem escrita Me tirou da bicicleta O meu frevo tá banda Parei pra ter se acola A rua da quebrada Tá ensinando Voltaram até o uísque Na casinha do Saddam E quando a chuva E meu cachorro E a coruja Sopra sobre nós Como o tempo é coxa E meu cachorro E meu cachorro E meu cachorro Sopra sobre nós Como o tempo é coxa E meu cachorro E meu cachorro E meu cachorro Pessoal Eu já dava dinheiro pra falar isso Mas Sempre que eu ouço o CD do Fernandinho Cara, eu sinto uma emoção Assim O Espírito Santo Toma conta da gente Pra mim Uma das maiores vozes do gospel Enfim Tem outros que eu gosto também Tá? Eles são abertos Enfim Diante do trono É... Escutem aí Geralmente eu só Eu só coloco canções mundanas Aqui no meu snap Mas hoje eu tô pedindo pra vocês Ouvir Fernandinho Muito legal Vamos encerrar mais um dia de trabalho Nem gravamos Porque a minha Não é a mais bonita da Rede Globo Close nela Seu Red Close Seu Red Close Gente, vocês não estão entendendo Tem mais de... Tem mais de 35 mil 35 mil prints No negócio do boné do Pautora Vou esperar até mais um pouco Mais tarde Pra todo mundo ter chance De poder ganhar o boné Entendeu? É... Enfim Vou esperar até mais tarde Estamos aqui com a Sulibar Sulibar veio da caravana De onde? Da caravana... Ai, ai, ai Ai, ai, ai Torista, monstro Olha o poste Mas não é de borracha Não é de borracha Sulibar Nós te amamos Nós te amamos, Sulibar Você ama nós? Sim Você ama muito? Muito E amamos E amamos